E hoje é um novo dia, um dia muito especial hoje. Hoje é o dia que chegou do sapatinho da Arara Azul. Estamos aqui na loja, uma loja bem grande, um atendimento ótimo. E está aqui. O Júnior já está ali. Estou chorando o preço. Está chorando o preço? Vão deixar mais barato o sapatinho da Arara? Os dois sapatinhos novos, né? É, tem que colocar os dois sapatinhos novos, né? É moleca, né? A moleca que é bom, né? Marca boa. Marca boa, porque anda e não machuca o pé. É verdade. Eu comprei antes de onde uma moleca. Eu falei, eu quero daquelas bem antiguinhas. Boa, né? É, aquela que, eu falei para o vendedor, aquela que dobra no meio, tipo de uma borracha. É isso aí. Nós estamos andando muito. Que a gente estaciona, daí vai para os parques, cachoeira, um monte de lugar, né? Delícia. Só. Deixa eu te passar. É o CNPJ, tá bom? Vai fazer um Pix? É Pix. É Pix. E é isso aí. Pagamos o pneu aqui. Agora a Thaís, a Thaís vai arrumar agora para levar ali, porque a Arara Azul já está lá na... Está inquieta, querendo... Está lá na borracharia já para que aqui eles não contem, só vende. E é isso aí. Obrigada. Valeu, atendimento mil. Obrigada. Obrigada. Tchau. Eu gosto sempre, viu? Tá bom. Tchau. E aí chegamos aqui para trocar. Vou mostrar lá fora para vocês verem o nome. Já estão mexendo. E eu que estava mais preocupada... Era com o pneu, mas... Já chegaram e a gente está aqui, ó. Pneu Torres. Aqui no Parque Novo Mundo. Ali está o telefone deles. E hoje... Chegou o grande dia. Deixa eu entrar aqui. Os rapazes estão ali. Estão trocando. Já está saindo um dali, ó. Atendimento de primeira. E hoje a Arara Azul vai sair daqui com o sapatinho novo. Estou abençada maravilhosa. É. Capricho no sapatinho da Arara Azul aí. Aí sim. O rapazes estão ali. O rapaz está maliço. Está aprichando. O rapazes estão ali. Estou olá. É. O rapaz estáá. E aí? Estou abençada. O sapatinho da Arara Azul, você garante que esse aí não vai estourar? Ah não, eu vi a coisa linda, eu vi a coisa zero. É, o outro estourou, eu quase morri de medo. A sorte, graças a Deus, que nós estávamos devagar, Deus fez o livramento muito grande. Ah é, ó, esse sapatinho é bom. É zero. É, sapatinho zero. É zero. Dá, vai, né? Muito bom. Ei, você vai ligar, você vai ligar, você vai ligar. Não, não, a gente vai mexer na suspensão. Você está na, você está na torre, entendeu? Torre, entendeu? Fala o telefone daqui. Entendeu? Cadê o telefone? É, eu, eu. Cadê o telefone? Vou pedir para ele, não, não, não. 11, 29, 5, 4, 5, 4, 9, 8. Aí, eu... Torre Spark Novo Mundo. É isso aí, atendimento de primeira. Você vê? Massa. É isso aí. Vai trocar o sapato, né? É. A gente está trocando o sapato. Trocando o sapato da Arara Azul. Esse sapatinho aí está ruim, né? Opa! O outro virou no avesso. O que é 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 graxa? É vasilina nas porgas Pra conservar os parafus Tá bom? É Esse aí é o que estourou na estrada aquele dia Olha o pneu que estourou na estrada aquele dia Olha o que estourou Olha Ele rachou inteiro E agora tá apoiando o novinho ali Sapatinho novo É Olha pessoal, novinho Que sapatinho novinho Como é? É Pirelli Ah, e eu já tinha dado o nome moleca Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, deixa eu passar a mão Olha, cabelinho Novinho, tá nascendo cabelinho agora Olha pessoal O depois do medo que eu passei aquele dia Olha Os dois sapatinhos novinho Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz? É caro Ah, mão de vaca Nossa Esses dois pneus aqui colocados Tudo prontinho Fica assim, né? Vai valer a pena Vai ficar em torno Não Fala 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 Colossado É, vamos ver o valor ainda que vai ficar aqui, né? Pra nós falar Ah, é aqui Lá ficou em mil e novecentos e... E trinta Mil novecentos e trinta Cada pneu Desse aqui da frente Agora esse aqui colocou Câmera nova Protetor de câmera Vamos ver o que vai ficar agora Total lá ficou em três mil e novecentos e sessenta, né? É isso? Só menos isso Perfeito, agora é o outro Um já tá pronto Um já tá pronto Agora é o outro É Dois sapatos novos, né? Dois sapatos novos Dois sapatos novos Fica meia novas Ah, é? São Vou colocar meia É pra não machucar, né? O cancanear dela Com certeza E aí, tá tomando um cafezinho? Tá bom Com açúcar É A maquininha dele tá legal É, né? Eles provam lá e voltam depois pra fazer Tem de meio Depende do movimento, né? Tá bom E que hora já é? E então logo vocês para? É, até que é um pouquinho Vamos almoçar, hein? Tá pedindo uma marmitinha Aham Até uma hora normalmente Mas vai dar tempo então de terminar o sapatinho da Arara Azul Ela não sai daqui sem sapato Vai ficar tranquila Vai ficar tranquila Vai ficar tranquila Vai colocar até meia, né? Vai, vai colocar meia nova também É E é isso aí Primeira vez que eu escuto isso É, né? E ó pessoal Agora eu vou tomar um cafezinho aqui ó Muito especial ó Ó os grãozinhos ó Lá na roça Daquele que nós curia, torrava Ó Muito bom E agora é o momento mais esperado Sapato novo Ah, mas a maior parte é o que ele vai fazer, né? Colocar meia Já coloquei a meia Cadê a meia? Já coloquei a meia Ah, já tá de meia já? E talco também no pé Talco, aê Ó que legal Pro talco É Pro talco também Talco Talco Porque ela vai andar bastante Tá ouvindo a criança É Pra não machucar Deixa eu ficar meio de longe É É Que é um pouquinho de dor É É Ah, ela vai andar maciozinha Agora Com certeza Sentou a marreca no pézinho da Arara Azul Sem dó Você viu? É Com o sapato dele É É O sapato é novo Sentou a marreca sem dó É Sapato novo É E é isso aí pessoal Atendimento de primeira Aqui, ó Eu esqueci de perguntar o nome de vocês Meu nome é Rinaldo Me chamo de Lígia É Apolimário Apolimário Você filmou lá Apolimário É Pra levar pra sua esposa ver Né Ela adora isso aí A gente é da natureza É né Aham Olha meu carro Tá todo tipo de barro lá É Esse carro tá lá Pode parar no meio Você gosta de andar no meio do bar É É É É Principalmente uma aventura sustentável Quando vocês fazem Aham Tá chegando a hora do almoço E ninguém tá falando em almoçar Né E é isso aí Agradeço pelo carinho Que vocês tão dando Pra Arara Azul Agradeço Obrigada É Deus abençoe vocês Amém Então esse aqui é o step Agora vai virar o step Esse aqui é um pneu de 2006 2016 Aham Que é um pneu novo ainda Faz seis anos então Seis aninhos desse pneu Mas vai ficar pra isso aí Vai dar né Ó Tá bem Tá Não comiu aquela Tá bem conservado Tem um negocinho aqui Que o guarda-média Que sabe quando o pneu tá ruim Quando ele não tá Na estrada E esse aqui tá novo São Paulo É Esse aí E vai lá pra baixo Uhum Quebrou Porra o que se passa aí Então, eu já quebrei um daquele, ficou aqui na minha perna, carregada do passeio, arrancou a ponte. Essa bola é muito grossa. Vai virar. Vai virar. Vai ficar parecendo com a bola. Prontinho. Esse lado. E esse lado. Sapatinho novo. Por que tem esse aí? Ele vai... Isso é balancear, né? Balancear. Aí vai colocar o fundo na roda. Eu gostei do carrinho dele. Eu também gostei desse carrinho aí. Com mão desse aí pra não andar na rua. E daí marca lá no coineuzinho lá, ó. E daí marca lá no coineuzinho lá, ó. E, ó. E, ó. Finalizado. Chumbinho novo. Aí. ился ó. Ó. Lá no coineuzinho. Ó. É. Tí. Ó. N inferiorLCA. E, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL